As meninas superpoderosas da Grouf estão aqui na área 51 e hoje vieram para amassar, não é isso meninas? Trago pra vocês amassarem a primeira vítima do esquadrão Meninas Superpoderosas, custa a linha. Vou se cagar, hein? Bora! Vamos! Vamos, 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 vamos! Olha isso, eu tô fazendo aqui. Vem ninguém, é de ser amor. Bora! Bora, caralho, que convinto! Bora! Qual foi o seu máximo aqui no AI? 520. Brincando. E eu? Brincando ainda. Fazia a decisão de fazer, tá? Tá aprendendo. Tá aprendendo, né? Ela tá sorrindo, agachando. Que isso, cara! Um, dois! Bom, as meninas superpoderosas da Grouf estão aqui na área 51 e hoje vieram para amassar, não é isso meninas? É isso mesmo, capitão! Vocês estão prontas, crianças? E eles, no caso. Então é o seguinte. Não é mugido. Convidamos um dos maiores atletas da Grouf pra vocês amassarem. Quero ver se vocês vão dar conta desse grande atleta. Sem dúvida, sim. Ele que galgou uma história imenarrável, imensurável aqui dentro da Grouf. Trouxe inspiração para milhares de jovens e colocou um shape incrível, estético, lindo, maravilhoso. Uau, caralho! Trago pra vocês amassarem a primeira vítima do Esquadrão Meninas Superpoderosas. Custa a linha. Ele falou tanta coisa boa aí que eu pensei que era bem pesado. Tu achou que era outra pessoa? Eu pensei que era outra pessoa. Falou tanta coisa boa. Ah, Daniel, por favor, você pode sacar do shape pra gente ver? Saca o shape pelas vezes. Eu fiquei imaginando. As meninas querem ver. O que ele falou, eu falei, caralho! Não pode agora. Sebum, por favor, eu te imploro. Não pode agora. Sebum. Vai, Sebum. Bora, tira-lhe. Mas não pode agora. Por que não? Ela odia. Não, não sei de nada. Pode mostrar, mostra pra gente. Saca o shape, porra. Que isso. Mas lentamente, lentamente. Não, não. Não, não. Não, não brinca. Brincadeira. Mano, você para e você lembra do Sebum? Sebum? Lembra. O olho do branco. Ele de lado, assim, ó. O olho do branco. O braço dele. Você é parente do Sebum? Mano, você é parente do Sebum? Sim. Não, você é parente do Livinho, velho. Não lembra o Livinho? Esse Livinho que eu tô um funk aí pra nós. Você é muito igualzinho ao Livinho. Igualzinho safado dele. Não parece não, Livinho? Aí, ó. Ô, Ju, qual o ponto forte do shape do Costolinha? Viu? O umbigo. Não, calma aí. São tantos. São muitos. Mentira, você tá no shape, pai. Você tá... O peitoral. É, o peitoral lá. Olha o tamanho desse... Já tô sentindo ele de longe, a energia desse peitoral. Ele é energia. É energia nesse peito gigante. Ô, Amandinha. Da hora. Qual o ponto fraco do shape do Costolinha? Fala que é o umbigo. Fala que as pernas não peguei. Mas tem mais pernas do cavalo. A canela dele não pode ser o tamanho. Não, mas é a maior do cavalo. O ponto fraco, Amandinha. O que ele tem que martelar pra melhorar? Nossa, isso aí não pegou ainda. Ela vai falar que é o cubo todo. O cubo todo. Tá nice, você tá no shape. Pode confiar que você tá... Não deixe que as pessoas devidem de você, cara. Não deixe que as pessoas devidem de você, cara. E daí que eu sou magrelo mesmo? E daí que eu sou frango? Vou ficar grandão mesmo, mano. Não tem que me engolir. Todo mundo conversa em algum lugar, né? Não é mesmo? Ô, Dani. O ponto-chave aí que a garotada... A mulherada, na verdade, se preocupa bastante na categoria wellness, né? É o glúteo, não é isso? Você, com a sua expertise, dá uma avaliada no glúteo do Costolinha aí. A meia pose que tem em você. Dá a meia-volta. Vai dar assim, com a mãozinha que você parece, ó. Aí tu estica assim, ó. Isso. Puxa a calça assim. Fica de costa. Puxa a calça assim. Isso. Olha só um grilhinho. Ele só tem o cuso, ó. Tá iniciante ainda. Tá iniciante. Tá iniciante. Tá iniciante. Tá ligado? Bundinha de pombo. Amanhã você vai treinar com as nossas vozes no seu cabeceiro. Treinar glúteo durante três meses seguidos. É isso. É isso que a gente quer. É isso que você precisa. Então, Costolinha, sinto lhe informar que você está inicialmente desafiado para o primeiro desafio do Esquadrão Feminino, que ainda não tem nome. Eu tentei dar uns nomes, mas ainda não consegui achar o nome. Peço a ajuda de vocês. Qual é o nome que eu posso dar? Deixa na mão do Léo. A gente tá, ó. Pelo amor de Deus. Hoje tá meio complicado. Eu tô com fome. Obrigado. Então, deixo na mão de vocês qual o nome do Esquadrão aqui. Esquadrão Suicida, Esquadrão das Meninhas Superpoderosas. Vocês escolhem aí o que vocês querem, tá? Meninhas Superpoderosas não vai dar porque são quatro, né? Meninhas Superpoderosas são três. É isso. Quarteto Fantástico. Pronto. Caralho. Genial. É isso. Vai ser isso. Criatividade, né? Eu achei que eu tinha ido mal. Bom, Willis, por favor. Cada uma vai escolher um exercício e você tem que acompanhar. O papo é esse, é reto. Vambora. É isso aí. Não vou ligar não. Posso começar? É porque eu vou treinar quadríceps. Hoje a gente aquece. Bora. Aquecer louco com ela? Aquecer com a loira. Ó, a loira tá começando aqui no aquecimento. Bora aquecer também, né? Na aquecidinha, nos músicos. Bora. Vou incentivar no seu bovidinho. Bora. Vai lá. Vai lá. Só aquecer. Isso. Não deixa bater, não. Tira essa mão daí, rapaz. Bora. Vamos, caralho. Sem bater. Se bater, você vai fazer mais três. Tira a mãozinha daí. Tira a mãozinha aqui. Isso. Não precisa se cagar, hein. Bora. Vamos, 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 vamos. Olha isso, tá fazendo aqui. Bora. Faz o U. Faz o U. Por favor. Não faz nem expressão de dor. Tá fácil. Tá chorando? Tá chorando. Aquecimento, costalhinha. Aquecimento, costalhinha. Ela não quer fazer dor, não dá, não. Tô tentando te botar medo. Costalhinha, a carga de aquecimento delas é o seu máximo de carga? É isso? Hã? Por favor. Hã? Não. Pode botar mais aqui. Hã? Isso, caralho. E o favor, porra? Fazer a descida devagar, tá? Ó. Bateu, sobe. Cadê o Zinho, bateu, sobe. Tá prendendo, né, costalhinha? Tá prendendo. Tá prendendo, né? Ela tá sorrindo, agachando. Olha ali. Ela tá séria. Olha, olha o rosto de plena. Ela tá séria. 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 Fazer bem concentrado pra não ficar... Toma, costalhinha! Que isso? Preferece ou prefere assim, costalhinha? Fala pra gente. Tá fácil. Tá fácil. Qual incentivo você prefere, costalhinha? Acho que ele gosta do filho. Vou virar com ele. Eita, como treme. Calma, pelo amor de Deus! Me ferrei, amigos e amigas. Isso que eu tô prendendo. Isso aí. Isso aí. Eita. Eu não tô querendo bater. Não era pra bater, Loira? Bate. Eu escutei. Ah, vai ter que fazer de novo. Vai bater? Vai ter que fazer de novo, não é? Eita. Mais lento, mais lento, mais lento. Mais lento, mais lento, mais lento. Pronto, já fiz o limite. Pra mim não valeu, você acha que valeu? Valeu. Eu acho que não valeu. Não, não, não. Por que que não valeu, Amandinha? Ele fez movimentos rápidos, não bateu aqui. Então vamos dar mais uma chance. Repetições. Vamos aumentar? Eu acho que valeu sim. Valeu? Valeu, Ju? Valeu ou não valeu? Ah, acho que deve ser melhor, né? Então vamos botar mais carga então pra ver se ele aguenta legal. Bota mais carga. Valeu. Bora. Temos então agora 80kg cada lado, 160kg. Não vou nem contar o aparelho. Vocês contam o peso do aparelho? Não. Não? 160kg. Você conta? Essa bira. Se pesa, conta, né? Você tá certo, Costelinha? Total. Vamos lá, 160kg mais um aparelho. Eu acho que pra Dani é fácil. Tá ouvindo, Costelinha? É o som da batida aqui, ó. Tá ouvindo? Fazer esse hack ou fazer yoga pra ela é quase a mesma coisa. Ela tá sorrindo. Ela tá sorrindo. Mas ela rindo, pelo amor de Deus. Não, tá mais fácil que fazer ela. Ela faz o book, tipo, ela faz o ensaios. Eu acredito que você vai fazer a mesma igualzinho. Eu confio em você, porra. Vou fazer igualzinho. Faz qualquer pergunta pra ela agora que ela vai te responder. Qualquer pergunta? Eu também vou fazer isso. Não cuida muito. Ah, lá parou. Vai fazer melhor com ele agora. Agora você vai fazer. Enquanto você faz exercício, você vai cantar um funk pra nós. Tem que ser livrindo. Tem que ser livrindo. Tem que ser livrindo. Mas que é igual, velho. É igualzinho, né? Se eu conseguisse respirar, hein? Enquanto estivesse... Paisagem. É luva de livinho. Não, aí luva de livinho já saiu dessa. É luva de livinho. É a fusão. Ferninha, sinceramente. Bora! Bora, caralho! Que confinto! Bora! A mão aí na mão do saco. Isso! Eita! Boa, costelinha! Boa, mulher! Eita, boa! Isso aí! Faz um, faz um, costelinha! Bora! Eita! Fedeu, hein, costelinha! Eita, caralho! Boa! Canta a música do livrinho agora. Você consegue! Vamos! Tô sorrindo, hein? Tá fácil, hein? Iiiiii! Abre da puta! Agora faz, então! Ah, não faz não! Arui! 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 Você quer realmente? Caralho! Arui! Você falou que tava fácil, porra! Cadê a parceria aí? Arui! 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 Não, não, não! Ele falou assim, tá fácil, tá fácil! Arui! Não pode ser pra moira, não! Arui! Arui! Caralho! Ixi, calma aí! Tela preta! Tela preta agora! Bom, primeiro exercício da Dani Lorena do Sul, finalizado e derrota para Costelinha. Parabéns, Costelinha! Arui! 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 Pelo máximo foi 300, ainda chorando aí! Tu fez 520 no lag? Isso o quê? Umas 8,10 eu tenho que dizer isso! Isso foi recente? Você tá natural? Você é lag de ser mentira? A rosa saiu... Eu tenho força! Natural! Não precisa dessas paradinhas! Dá uma malaia, né minha filha? Natural quem tá eu, rapaz! Estalinha, vamos começar aqui... Eu, que é natural! Já falou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Não, eu tô! Eu fui doping, cara! Não tem problema! Olha só! Eu estou! Não, agora eu sou! Eu sou! Agora eu sou! Eu sou uma mulher! Quanto é? Tô já uns... 8 meses! Não, ainda não é natural, não! Começar com 140 de cada lado agora, vamos ver se... Vamos ver se Costelinha consegue, pelo menos isso, né? 280 quilos no lag pra começar, hein? Jamais duvidamos a capacidade dele! Óbvio! Tá só começando, Costelinha, vambora! Segundo exercício, Jumamute, leg press, 45, 280 quilos! Faz a vozinha aí, Jumamu! Vai! Pim lento! Desce bem lento! Devagarzinho! Caralho, eu só tô tentando! Desce? Desce? Isso! Ué, vai descer, não? A gente quer umas 12, não quer? Eu vou menos, pelo menos! Isso, cara! Três! Quatro! Tira essa mão daí! Seguro no banco! Seis! Oito! 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 A cara dela! Olha aqui a cara dela! Fala aí! Dez! Então vamos fazer dez agora, vai! Não! Vou fazer cinco! Ela fez quatro, eu vou fazer cinco! Eu fiz dez! Oito! Ele parece um mistério de vinho! Então eu vou convidar aí com as meninas da gente incentivar você, cara! Vamos lá, pessoal? Um, dois, três e... Vai morrer! 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 Mais um detalhe! Calma aí! Mais uma chance! Mais uma chance! Vai, vai! Vai! Ele quase deu um pijolinho na própria boca! Quase rolou um auto-lock-out! Ah, ele quase rolou um auto-bocete! É ele mesmo! Obrigada! Vai! Mas eu perca a mão! Vai! Vai, menino! Não estou te ajudando aqui sem dar uma enrola! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Você não vai fizer... Ai! Ai! Que peninha! Que peninha de você! Estou chorando! Estou chorando! De novo! O que que houve, Ju? Acho que ele chorou! Ele chorou! Tadinho! Que amor! Brás! Está tudo bem! Ó, John! Vou chamar para gravar! Não, nem sai! Você nem consegue! Eu estou achando, sinceramente, que a gente vai ter que terminar aqui! Julie e Amanda! Não, eu nem preciso! Não! Calma aí! Acabou aqui! Acabou aqui! Ela está respirando! Olha aí! Ela está nem respirando! Você ia fazer o quê? Eu estou pensando aí! Ela ia fazer o quê, John? Ela está falando demais! Eu não estou aguentando! Vamos! Vamos regar agora! Cala a minha água aí! Dá a minha água! Não dando ainda! Não aguenta! Não aguenta! Não tem leite! Toma água! Você nitidamente não está à altura das meninas! Dois exercícios! Você passou mal na segunda série de cada exercício! Deixa eu explicar! Olha só! O peso que a Ju Mamute começou aquecendo, você já não aguentou nem subir uma vez! Não! Aquecendo eu aqueço com luz antes também! Mas deixa eu explicar! Você não fez nenhuma, porra! Ela já tem uns 5 anos de treino e não toma bomba! Eu tenho 2 anos de treino e sou natural, meu querido! Ela diz que ela é natural! Você nasceu onde? Mas a voz ainda era fininha mesmo! Você nasceu onde? Olha, não sei se você percebeu! Eu conheço mulheres que tomam bomba e tem a voz fina também! O que? Eu juro! O que elas tomaram então? Porque comigo não deu certo! Muita tensa que você tomou! Muita tensa na vida! Dois exercícios seguidos! O cara não aguenta fazer o peso de... Vamos fazer meia hora de porrada! É o jeito, cara! Se você não consegue fazer o treino... Vamos fazer comida então! O que? Meia hora de porrada sem perder amizade! Ah, deixa eu com... Meia hora? Meia hora! Caralho! Não, não dá 2! Eu não dou 2! Dois minutinhos... Eu acho o seguinte... Venha mais alimentado no próximo treino! Se para, acho que você merece um revanche! Vocês não concordam? Eu acho! Eu acho que você consegue dar mais! Mas eu fui muito bem! Falei isso! Foi! Não foi não! A gente só tentou te... A gente não quer dizer... A gente tentou te incentivar mesmo sendo contra você! Mentira! Foi bom sim! Não foi não! Desculpa! É isso, rapaziada! Costelinha não aguentou o treino das meninas! E vai ser levado carregado pra casa! Carregado, cara! 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 Legenda por Sônia Ruberti